Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de Pokémon Dark, e hoje eu tô aqui trazendo... Oh... Oh, moço. Moço? Alô? Ah, damn it. Tá querendo encrenca aí, cara? Você tá caindo de cara. E galera, hoje a gente tá aqui versão super... É... É bem isso. Não tão super, mas heróis. O que foi, cara? Nada não. Já tomou seu suplemento de hoje já? Já. Beleza. E galera, é o seguinte, cara. Hoje eu vou... Hoje eu vou editar um vídeo pro Mano Bacon, que é o teaser da série que a gente vai fazer no canal dele. Vocês falaram pra eu participar, porque ele vai me chamar. Eu vou, relaxa. E... A gente gravou um trailerzinho pra série que a gente vai fazer, muito top. Então, passa no canal do Mano Bacon, que vai tá lá. Que horas que vai ao ar? Não sei, cara. Eu vou definir os vídeos do canal novo ainda. Os horários, quer dizer. Beleza, mas vai tá lá. Vai tá lá. É, vai tá lá. Em algum momento do dia. Mais ou menos assim que... Bora, cinco e meio. Então, assim, aí, aí. Então, passa no canal novo do Mano Bacon, que vai tá aí na descrição. Se eu... Sei. Se eu esquecer de botar, é só aí no canal do Mano Bacon, que vai tá na boxzinha dele, lá na direita do canal dele. Canal... Bacons Extreme Minecraft, não é? É... Bacons Craft, atualmente. Então, é isso aí. Então, galera, é o seguinte. No último vídeo eu captei um lendário. Capitou? Como é que você capida? Captei, captei. Como é que você capida? Um lendário, que foi o... Como é que é o nome do lendário? Pera, que eu captei. Eu esqueci o nome. Que foi o Cobalion. E... Eu captei o Gudra. E o Dudrigoma. Então, nesse... Episódio... Ai, travou. Então, galera, como eu tava dizendo, nesse episódio aqui, pra compensar os três pokémons que eu peguei no último... Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Pegar a nossa próxima insígnia. Talvez eu vou fazer... Talvez eu faça dois hoje. Talvez. 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 Mano, no último eu fiz o Coal e o Forest. Agora falta a Cobble. Então, vambora, cara. Ih, galera. Ô, Bacon, isso aqui é de luta. O que é bom contra de luta? O que é bom contra de luta? O que é bom, Rafa? Conta de luta. Mano, você não é o Arame-Aranha? Por que você tá botando fogo? Tá louco? Eu vim pagar o incêndio. Na verdade, eu chamei o Superman pra vir pagar o incêndio. Ah, tá. Sopro gelado. Oxe. É só assoprar, cara. Não precisa de sopro gelado. Beleza. É super sopro. Bacon, o que eu... O que é que eu levo? Cara... Eu queria o... Ah. Contra Pokémon de luta? Vamos ver se você é bom, cara. Qual que é? Fala comigo, cara. Qual que é bom contra Pokémon de luta, cara? Sem pesquisar, por favor, vem cá. Não, não tô pesquisando. Tô olhando pra tela aqui. É... Metal não é. Ah... Porque metal o cara vai dar um soco. Ah, voador. Ele vai machucar. Voador. Voador. O que que você lembrou pra lembrar de voador, cara? É... O cara dá um soco no ar e... É isso aí. Por que que você não tá com o face scan, cara? Ah, mano. Eu tô... Eu tô respirado ainda. Eu tô com... Catarras correndo. É, mano. Toda hora eu tô... Tendo com o sol no nariz, mano. Não, não, não... Estou sem condições. Mas ainda tá com o tempo pausado. Tá bem. Beleza. Agora tá rodando. Rodando. Cara, eu vou levar. Você ou não tem necessidade. No lugar do meu Gudra, eu vou levar o meu Axio. Por quê? Porque eu quero upar ele enquanto eu faço o ginásio. Então... Preciso de outro Pokémon voador, velho. I need... Ó, o Charizard é dragão voador. Então... Deixa eu botar isso daqui aqui. Beleza. Voador, voador. Só tem o meu... Beleza. Só tem o meu Dudrigon. Que eu quero upar ele também. E o Axio. O Axio eu preciso só upar ele... Pra ele evoluir. Então, cara. Eu vou... Eu vou vir aqui. No meu... No meu baú de... De coisas. Nossa, eu só tenho uma mação. O resto tá tudo em Pokémon que eu não sei onde é que tá. Tá voando por aí. Então, beleza, mano. Bacons. Estou... Travou. Estou no ginásio de... Cara, por favor. Me chama de Mr. Spider. Mr. Spider. Estou no ginásio de cão. Vamos ver como a Lacaia tem a dizer. Hum, essa academia é bem interessante. Acho que você tem que empurrar os sacos de pan... Que? O que? O Spider está com um problema. O saco... O saco de pancada pisando no piso branco para derrubar a pilha de bigornas. Tente isso e boa sorte. Para resetar o de nada, piso no piso zero. O Spider está com muitos problemas. O que? Tá, você pode tirar isso daí, por favor? Porque isso aqui não é local pra construir. Então, galera, a ideia aqui é o seguinte. Aqui temos os nossos sacos de pancada. E aqui nós temos a nossa pilha de bigornas. Quem já jogou o Pokémon no Game Boy... Já sabe como é que é esse ginásio aqui, velho. Então, beleza. Empurramos aqui para que destrua a pilha de bigornas. Eu já sei como eu faço esse ginásio. Porque eu que construí ele. Então, eu vou passando aqui. Beleza, estamos empurrando. Agora a gente tem que vir aqui e empurrar ali. Agora pra destruir aquela gente... Isso, boa, moleque. Ah, droga. Pera aí. Ô, Bacon, não faz o ginásio pra mim, não, por favor? Que você já fez. Eu tava querendo resetar, mas eu não sei qual é o botão que é resetar. Tá, pode resetar. No meu dedo. Não, não é que não. Mano! O que é? O que que tá acontecendo? Que absurdidão é essa? Tá apanhando pra esse cara aí, velho? Claro, level 80 quando eu levo 50. Claro que eu vou apanhar. Eu não tinha visto o level dos meus Pokémon antes de trazê-los pra cá. Não vi. Eu golem lá, você viu, né? Vi, pô. Topzera. 43 vezes na mesma vida. Nice, foi. Funcionou. Beleza. Agora empurra aqui. Agora eu vou destruir aquela pilha. Mano, você resetou o ginásio, velho. Para, Bacon. Quero fazer dois ginásios nesse vídeo ainda, mano. Foi um acidente, eu estava andando travado. Aí tá pra botar aqui, cara. Beleza. É sério, fica no caminho. Show. Tá, foram os três. Agora eu quero ver como é que eu vou sair daqui, velho. Peraí, eu vou fazer pra você, peraí. Posso? Pode. Só as partes que eu não fui ainda. Tá, deixa eu dar um Pokerril aqui. Mas, cara, eu já vou começar pelo meu Glisscore. Ah, ele já abriu tudo aí. Beleza. Toma. Porque os meus outros Pokémons torna muito baixo pra esse... Peraí. The target. Tem um Golbat Shine. Não, não quero. Tem, cara. Gostou? Topzera. Ele só podia ser mais escuro, né? Porque até onde eu sei o Golbat Shine que eu conheço é preto, mas... Sério? Puxa, o Golbat... Não é que não é Golbat, não. Daqui é Crobat. Também. E mesmo assim, quando eu capturei ele, ele era verde. Não, ele é preto com verde. Não roda. Nossa senhora, véi. Eu não tenho ataque pra... Vou dar ataque bug nele. Nossa, véi. Vou continuar nos ataques de leste aqui, porque... Galera, tá difícil. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Vamos lá. Crobat aí, parece... Esse Grisco aí, parece... É. Então, galera. Eu acho que você faleceu. Opa! Dá uma dica, cara. Você não tem nenhum Pokémon Psique. Tá. Acho que ele não se... Crunch. Nice. Não funcionou? Galera. Psíquico, Beiko? Acho que não deu, não. Psíquico, cara. Psíquico? Tem. Psíquico, cara. Tem, claro que tem. Tem você, ó. Traz também... Pokémon Fantasma, se você tiver algum forte. Eu tenho o Gengar level 75. Pode ser o Gengar. Então, irmão, você vem pra cá. Você vem pra cá, ó. Mister... Ó. Mister Mime, level 76. Gengar. Você, irmão. É muito ruim. Volta pra cá, ó. Eu tenho também... A Lakazan e o Mew. O Mewtwo, cara. Não, mas o Mewtwo tá level 100. Vou levar o Mewtwo. Mewtwo. Beleza. Última carta. TP Bacons. Tp Bacons. Para o Mewtwo, eu vou botar por último, então, velho. Aquele é a última carta. Tá. Vamos embora lá, Kazan. Que eu acho que não tá evoluindo ainda. Não, tá sim. Nice, Rafa. Nice. Muito nice. Ok, Hill. Vamos embora. Psycho Cut. Nossa, ó. Vamos usar um psique aqui nele. Ó. Aí. Agora a gente vai conseguir só com... Ô, Bacon. Por que você não me disse isso antes? Hein? Capeta. Um pai pra você, né, cara? O Gengar já não é tão efetivo, mas eu acho que os bichos não acertam ele. Então, na minha época... Na minha época... Hã? Os lutadores não acertavam o fantasma. Holy shit. É igual você tentar dar soco em um fantasma. O que acontece? É... Você atravessa. Então. Toma. É exatamente isso que deveria acontecer, cara. Aí. Toma. Então, sabe aquele Mewtwo? Daqui a pouco você vai ter que usar ele. O que capaz? Dá wing ataque, se você tiver. Ataque voador. Eu tô usando o ataque voador. Só que eu tava usando um que era mais forte que o Wink e o ataque. Que era o Air Slash. Air Slash. Nossa, véi. Mais um, mais um, mais um. Aí. Nice. Próximo. É, Romero Zumiô. Vai Gliscor. Nossa. Que não tem... Ele vai fazer o quê? Pokémon voador que não tem coisa voador. Ah, tá. Padrão. Não tem ataque voador. É Listicide, alguma coisa assim? Hã? Listicide? Não tem. Então só vai. Drain Life? Não tem também. Que? Ganhei que? Que isso? Nem precisou do Mewtwo, rapaz. Não precisei. Vai cair um raio aí de fora. Nossa senhora, véi. Então, beleza. Vamos aqui pro meu quarto. Botar a Insigne aqui. E cara, já vou ver qual é o próximo Bedroom. O próximo é o Fembed, cara. Deixa eu entrar aqui nele, ó. Ele é Pokémon tipo água, cara. Então, pra eu lutar contra Pokémon tipo água, eu tenho que pegar uns Pokémon tipo... bolado, né, véi? Então, vocês vão me dizer nos comentários aí que Pokémon que eu levo. Vocês sabem quais Pokémon que eu tenho, né, véi? Um Pokémon de fogo, cara. Que? Então é isso aí, galera. Eu já ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu não consegui fazer outro de nada porque esse demorou demais. Que? Que que quebrou? Eu não? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tá ok. Não sei. Alguma coisa que eu... Acho que eu fiz alguma armadura tua aqui, bro. Eu não sei. Foi. Quebrou. Fala pra mim. Eu vou arrumar. Quebrou, cara. Então, galera, é isso aí. Eu vejo os Pokémon por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Passo o canal da BandoB. Como eu falo, é nóis e... Fui! Valeu! 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 Se inscreva no canal.